Canto da razão Tic, 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 tic Um, dois, um, dois, três e Esse é o canto da razão Canto de popular Quantas, quantas, mal dormida Que claro eu passei Tentando achar uma saída Mas como eu lutei A água sofrida Dentro a cruz da vida Paixão recolhida, porém Foi dura a missão A voz da razão Canto de bebidas Ouvindo o som dos santas A tristeza vai embora Ouvindo o som dos santas A tristeza vai embora Lá, 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 lá Lá, 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 lá Ê, lá, 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 lá La laiá, la laiá, la laiá laiá, laiá 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 laiá, laiá 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 laiá. Quantas horas mal dormidas, que valeu fazer. Precântumas há uma saída, como o jove eu lutei. A mágoa sofrida, entrados da vida, paixão recolhida, porém Foi por a missão, a voz da razão, um canto que vinha sofrido Ouvindo o som dos tantas, seguindo os balanandas Repite o bandeiro, cavaco e viola, a princesa vai embora Ouvindo o som dos tantas, seguindo os balanandas Repite o bandeiro, cavaco e viola, a princesa vai embora Gente, cinco minutos que a gente vai se trocar para as músicas românticas agora Só com uma música DJ, vem cá, o Murilo Gant Faz barulho aí, gente Sim